Música Essas são as três áreas que usualmente se repetem muito nas unidades. Lavanderia, cozinha e a gestão dos resíduos. Temos situações que vão desde as situações precárias de instalações elétricas, de situação de grave iminente risco dentro das unidades hospitalares, até mesmo leitos hospitalares sem a menor condição de receber o paciente ou usuário do Serviço Público de Saúde. Música Se os recursos são escassos e você precisa cuidar do centro cirúrgico, o diretor do hospital vai priorizar o centro cirúrgico. Nós já identificamos hospitais municipais onde a lavanderia era um tanquinho sugar. Ou seja, literalmente, uma maquinazinha de lavar roupa sendo utilizada para lavar rouparia infectada, roupas de cama com fluidos e é até comum você identificar um trabalhador que não teve qualquer treinamento prévio para estar fazendo aquilo ali. Aquele trabalhador foi exposto a uma série de riscos, o atendimento àquela comunidade foi prejudicado porque você não está fazendo uma lavagem adequada, para dizer o mínimo. Então você está expondo a riscos. A norma regulamentar número 32 fala que a lavanderia hospitalar tem que ter uma área limpa e uma área suja, que não pode haver comunicação entre elas, sob pena de você estar arriscando contaminar. Nós temos ainda o risco biológico criado pela falta de gestão dos resíduos sólidos produzidos nos hospitais. Você não pode fazer a coleta de lixo infectante, de resíduos infectantes, junto com o lixo comum, e levar aquilo ali para lixões, etc., ou até para centros de reciclagem, porque você vai estar correndo o risco de infectar aquela população. Nós já identificamos situações onde era o lixo comum que fazia a coleta dessas unidades e simplesmente aquelas unidades davam álcool para que aquele trabalhador terceirizado cavasse um buraco e queimasse aquele lixo. Nós identificamos cisternas que não tinham água há bastante tempo, sendo utilizadas como local de jogar material pérfuro cortante infectado, ou seja, material infectante. Em algumas situações nós identificamos que o mesmo elevador que leva, transporta a rouparia, lixo infectante, é o que sobe com lixo infectante e desce com a alimentação. Nós encontramos uma cozinha, um hospital público, sem a quantidade suficiente de refrigeradores para condicionar o alimento. Ou seja, havia quilos e quilos de carne, um estado com alta temperatura, e a carne fora da refrigeração. Mas como você justifica que ainda existam tantos acidentes? Pelo mal de mencionamento. Há normas que estabelecem a proporção entre o número de pacientes e o número dos técnicos, dos enfermeiros que tem que ter para atender essas pacientes e elas não são cumpridas. O enfermeiro até sabe qual é o procedimento que ela deve adotar. Ela foi treinada e poderia fazer de forma correta. Mas o erro acontece justamente pela quantidade de pacientes que ela tem que atender. É um mal que muitas vezes não é o do acidente, não é o do doença. Mas é um mal que perpassa, se dilui no serviço e acaba prejudicando a qualidade e a ambiência laboral de todos os profissionais de saúde. Isso gera um desgaste psicológico muito grande. Os níveis de adoecimento por psicopatologias, depressão, síndrome do pânico, síndrome de burnout. Isso ocorre e está ocorrendo bastante. Nós estamos vendo uma escalada crescente desses casos. Nos hospitais do mundo, nós temos um crescimento do número de afastamentos por transtornos psicológicos e do número de suicídios, inclusive. Inclusive dentro dos próprios hospitais. Então, quando eu falo do projeto Saúde na Saúde, eu procuro falar também para toda a sociedade. Que é importante que ela não ache que é um problema setorial de uma categoria, que é um problema trabalhista. Não, quando se fala em saúde, o problema de um é o problema de todos.